Tchau a todos! Começou a Black Friday, mas hoje é quinta-feira, mas nós já estamos aqui no shopping Olha o Center aqui de Bergamo para conferir esses preços, vamos ver se é Black Friday mesmo E a primeira loja que nós vamos conferir os preços é aqui, nessa loja aqui, Mad Award, que normalmente já tem uns preços bons Que vendem muito eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tem vários produtos aqui e hoje vamos lá conferir esses preços Se realmente estão com desconto de Black Friday Gente, eu vou começar aqui com o Apple Watch, olha, vê se isso é preço de Black Friday mesmo El Vero Black Friday, esse Apple Watch aqui, R$ 289, você pode dividir ainda, dá para fazer em 20 prestações de R$ 14,45 Vamos para o outro aqui, vamos para esse fone de ouvido aqui, que é o AirPod AirPod, segunda geração, R$ 119, olha só que bacana, estava quanto? Estava R$ 159 e baixou para R$ 119 Diz aí, isso aqui é preço de Black Friday Tem um laptop, o que você acha de um laptop? MacBook Air, gente, R$ 1.000,00, né? R$ 999,00 De R$ 1.229,00, desconto de 18%, caiu para R$ 999,00 E você faz em 20 prestações de R$ 49,95 E aí, quem está afim de um MacBook? Olha ele aqui do ladinho, bonitinho Ah, outro detalhe, quem fala que aqui na Europa, na Itália, a pessoa não faz prestação, não divide Que nada aí, ó Dá para comprar em 20 prestações, sem juros, está vendo? Olha, vou te falar meu amigo, até coça o bolso, tá? Cristina está precisando de um computador novo, se ela vê isso aqui Hum, esse aqui, cadê? É o MacBook Air 13 Tem aqui do ladinho dele, o MacBook Air Esse aqui deve ser um modelo, uma configuração um pouco melhor Está lá de R$ 1.529,00 por R$ 1.299,00 Também dá para dividir, ó 20 de R$ 64,95,00 Que é esse outro aqui, ó Que provavelmente aqui tem uma configuração um pouco melhor Está aí, ó Escolhe o seu Olha, e tem o iPad também, ó A gente tem duas configurações de iPad aqui, ó iPad nona geração, 10.2 polegadas Wi-Fi 64GB, 349 E tem esse outro amiguinho dele aqui, ó Mesma coisa, iPad nona geração Só que esse daqui é com 256GB, tá vendo? O de 256GB está com R$ 549,00 E o de 64GB por R$ 349,00 Tá? Todos os dois você consegue dividir também em 20 vezes Escolhe aí o seu Chegamos na sessão dos gamers Olha isso aqui, gente Nintendo Switch Vem com Mario Kart 8, o console e o jogo R$ 299,00 Olha isso Tem outros combos aqui, ó Esse daqui O que é isso aqui? Notebook, monitor e acessório De um game Gente, olha só ali, ó 349, vem com um joguinho do Minecraft Do ladinho dele, aqui os fãs de Xbox Caramba, ó Xbox de 1TB SSD Tá aqui, ó Xbox de série X de 1TB R$ 499,00 Menino! E do lado aqui, ó Aquele ali é o série X, né? Esse aqui é o série S, né? O série S é o quê? 512GB SSD E tá quanto? Xbox série S 512GB, né? Metade de 1TB Por R$ 249,00 Olha os fãs de Xbox aí, ó Diz aí pra mim O preço tá bom? Como é que tá? O que vocês acham? Bom, agora para as mulheres Estou aqui na sessão Gente de secador de cabelo Chapinha, baby lise Tem muita coisa com desconto aqui Vamos começar por esse aqui, ó Esse aqui é uma escova, gente Que modela, né? Ela seca o cabelo e modela Tá vendo? Axuca o cabelo e realiza diferente Estilo de solo um gesto Muito prática 5,001, ó Tá vendo? Essa escova aqui tá usando demais Aqui Ela está por R$ 36,99 Com bom desconto, ó Mais de 30% de desconto Né? Tô até pensando em comprar uma pra mim, gente O que vocês acham? Essa aqui, ó A chapinha, né? A famosa chapinha R$ 27,99 Dessa marca aqui, ó Remington Que é muito boa também E essa aqui da Belíssima também Que é outra marca R$ 49,99 Essa aqui também é muito boa Essa outra aqui, ó Já R$ 59,99 Vai dependendo também do modelo, né? E tem várias Eu tava conversando com a moça ali Ela tava passando uns descontos Daquelas Dessa marca mesmo Belíssima Que é muito conhecida aqui na Itália Tá com muito Desconto muito bom Só que Aquelas ali são profissionais São top mesmo Essa aqui, por exemplo, ó É dessa mesma marca Ó Belíssima esse secador R$ 59,99 40% de desconto Muito bom Né? E várias outras Aí você pode escolher à vontade Tá com bom desconto, gente Você acha por R$ 39,99 Outro tipo de secador Aquela marca Remington Vamos ver o que mais E tem os outros aqui Mais baratinhos também, ó No preço normal Ah não Tá com desconto bom também, olha R$ 29,99 R$ 24,99 Então vocês que me perguntam Esse secador de cabelo Cristina, eu posso levar? Gente, compra aqui, ó Pode comprar aqui Que o preço é bom Entendeu? Com desconto, então Melhor ainda R$ 27,99 Esse chapinho aqui da Remington Então tá nessa faixa de preço Mais um computador Agora um HP, gente Olha aqui a configuração dele Tá? RAM 16GB SSD de 512 Notebook da HP 579 euros Eu tô achando esse aqui Como um descontão, cara Diz que o preço era R$ 869 Caiu pra 579 Caramba 300 euros de desconto Olha Tô achando interessante Esse HP aqui, gente Olha isso aqui, cara Uma GoPro Hero 10 Hero 10 R$ 379 De 500 euros A R$ 499 Por R$ 379 Gente, dá até vontade de comprar, cara A minha GoPro é uma 7 Eu tenho a Hero 7 Essa aqui é a Hero 10 Por R$ 379 Posso comprar, amor? Mais uma? Ué, você que sabe Você me ajuda a pagar? Eu não Não Então deixa E essa aqui é o quê? R$ 369 Ah, essa daí Hero 10 É Deve ser alguma coisa diferente É, deve ter alguma coisa que muda de uma pra outra Aham Essa é 9, R$ 349 Gente, olha isso Vamos ali que eu vou te falar um detalhe do Playstation Vamos lá, amor Porque eu conversei com um cara ali Que a gente tava procurando o Playstation E não tava achando na loja Aí a gente veio aqui, ó Na seção dos gamers Lá de cá E aí, o que que acontece? Olha aqui PS5 Pega aí, amor Esse PS5 aí Pega aí Nossa, a gente não tem nada dentro Só tem a caixa Só a caixa, gente Só tem a caixa A caixa vazia Aí eu perguntei pro cara, né Eu fui perguntar pro vendedor Falei, cara, vocês não tem Playstation, não? Ele falou, tem sim Aliás, tem o Playstation 5 5 O 4 não tem Só isso aqui Só o 5, tá? Eu falei, tá bom, mas e o preço? E o preço? Cadê o preço? Falou que tá de 750 a 800 euros Dependendo do jogo que você escolhe pra vir junto Mas um detalhe, fica escondido Tá escondido Gente, eu não sei o que que é isso, ó Tem aqui, ó Tá vazia as caixas Aqui é a sua caixa Tudo vazia aqui, essas caixas, ó Então você tem que pedir ao vendedor Tem que pedir ao vendedor Tá de 750 a 800 euros Dependendo do jogo que você escolher Que vai vir junto com o videogame Muito doido isso, né amor? É E aí, tá animado? Comprar? Não Gente, vocês conhecem esse robozinho aqui, ó É um robozinho isso aqui É um aspirador de pô Ele limpa a casa que é uma beleza Deixa eu ver o preço aqui como é que tá R$159,99 R$149,99 Nossa, gente, isso aqui é muito prático E aqui, ó E os preços vão variando de acordo com a marca, né? Tem de R$279,00 Esse aqui, ó Ele tá com desconto Ele é R$329,00 Ele tava R$559,00 Mas também, ó Essa aqui é a top, né? R$90,00 A marca, não sei Muito bom E vai Aí, ó De R$189,00 Tá vendo? R$199,00 E aí tem vários preços, né? Ó, na Black Friday mesmo Esse aqui, ó Esse robozinho aqui Ele tá Ele era R$699,00 R$700,00 Tá R$399,00 Esse aqui tá com bom desconto Mais de 40% Né? Agora, vamos ver outros se tem E esse aqui também, ó Esse aqui era R$559,00 Tá R$329,00 Esses dois aqui que tão, assim Com desconto E eu achei esse aqui, ó Que tá em promoção também Se tá bom, olha Ele era R$444,00 Né? R$500,00 Foi pra R$279,00 Quase 40% de desconto Né? Da R$90,00 Ele é R$4,00 em 1 Esse aqui é bom também Tá com bom desconto E tem também, ó Esse aspirador de pó Aquele normal, né? Aquele conhecido mesmo Normal que a gente já tá acostumado R$169,99 Da mesma marca daquele ali R$90,00 R$90,00 Né? Esse aqui, ó Mas que é aquele aspirador normal Tá R$169,99 Gente, esse aqui tá bom demais, ó Esse aqui eu achei um preço melhor R$189,99 Dessa marca aqui, ó Né? Um robôzinho pra limpar a casa Tirar toda a poeira Gente, isso aqui é prático demais Então esse aqui eu acho que foi o melhor preço Bom, vamos voltar pro iPhone? Vamos falar de iPhone? Então tá aqui, ó Olha o iPhonezinho que eu achei na promoção aqui Black Friday iPhone 13 128GB R$799,00 Gente, você paga em 20 ratas 20 prestação de R$39,99 Olha lá 20 prestação de 40 euro Você tá aí, ó Com o iPhone 13 E pelo jeito no combo aqui, ó Será que vem aquele carregador ali? Tem que vir, né? Porque esses aparelhos não vêm com carregador Você lembra? Da polêmica que deu desse negócio? Pois é Mas com carregador Sem carregador Tá aí, ó iPhone 13 128GB R$799,00 Gente, e esse Galaxy aqui, cara Dá até agonia Parece que o bicho vai quebrar Olha isso, cara Olha que doido o celular Vocês já estão vendo a propaganda dele aí, né? É aquele que é o Flip, né? Aqui, ó Galaxy Flip Galaxy Z Flip 4 Tá? Tá partindo aí da bagatela de mil euro R$1.079,00 R$1.199,00 Ah, tem uma configuração que é de R$900,00 Mas olha que doido, cara Olha só isso Que chique Nossa, mas dá uma agonia fazer isso Parece que vai quebrar Muito bacana, gente Show de bola E esse aqui Você acha que é uma outra promoção boa? iPhone 11 O iPhone 11 de 128GB Tá por R$549,00 Então você tem aquele iPhone 13 lá Que tá por R$799,00 E tem esse iPhone 11 Que tá por R$549,00 Tá? Uma diferença aí de R$250,00 Entre um iPhone 13 e um iPhone 11 Ambos 128GB Tá bom Vou mostrar um Xiaomi O pessoal sempre reclama que eu só mostro iPhone e Samsung Então vou mostrar aqui um Xiaomi, ó Xiaomi, Xiaomi, não sei como é que fala O Xiaomi 11... O 11T 111, ó Xiaomi 11T 5GB Aí Por R$259,00 Cara, eu não entendo muito desse celular Mas olha Ele era R$549,00 E tá por R$259,00 Caramba É um corte lá Metade do preço Xiaomi Ah, me diz aí Me fala vocês aí Que conhecem esse telefone Xiaomi Tá bom? Cara, metade do preço Olha só Vocês que estão vindo aqui pra Itália Muita gente pergunta Cricine, Felipe Eu preciso levar ferro pra passar roupa Gente, não precisa trazer Porque aqui a voltagem é R$220,00 Às vezes o produto de vocês aí não é R$220,00 R$110,00 Então não precisa trazer Porque aqui também é muito barato, né? E aqui usa muito esse tipo de ferro aqui, ó Vapor Eu sei porque em várias casas, né? Eu trabalhei em casas também de família Limpando as casas Passando roupa E é muito usado esse tipo de ferro aqui É a vapor, tá vendo? É demais Vamos ver o preço deles Esse aqui, por exemplo Não é baratinho, não R$199,99 Tá com desconto ainda Olha esse aqui, que engraçado Lembra a época da minha avó Que esse ferro pesado E ainda tem Olha que engraçadinho Olha isso, gente Olha isso aqui Olha, R$139,00 Quase R$140,00 Olha isso Mas deve ser bom pra caramba, né? Então, usa muito esse tipo de ferro a vapor aqui, ó Aí tem várias marcas, né? Vários modelos Né? Esse da Philips, por exemplo R$229,00 Esses aqui não estão na promoção, gente E aí, amor? O que você tá achando dos preços? Tá valendo a pena? Tem um bom desconto? Eu tô achando que tem uns preços aqui que tão bem interessantes, tá? Olha esse Samsung aqui, esse Galaxy aqui, ó Galaxy, olha só S22 Diz que era R$929,00 e caiu pra R$699,00 É Um bom desconto, tá? E esse é um dos top da Galaxy, né? É, esse tá valendo a pena, então Tem esse outro também, ó O Galaxy A23 Eu acho que a gente já teve um desse lá no Brasil Não sei se o nome era esse Mas era esse sem ser o top de linha da Galaxy, né? Os mais simples Olha aí, Galaxy A23 De R$349,00 com R$219,00 Também tá achando o preço Ainda tem o mais barato ainda Vem cá, velho Mais barato ainda Caramba Galaxy A13 Aí, eu sei que tem um filho adolescente e tal Não vai gastar tanto com um celular pra ele De R$219,00 O R$179,00 Aí no Brasil Como é que estão os preços? Eu sei que essa história de comparar Converter preço Isso dá uma treta Isso é igual a discussão de quem vem primeiro Seu ovo ou a galinha Ou se a gente fala biscoito ou bolacho Mas, o que vocês estão achando do preço? É um Black Friday? É desconto real mesmo? Comenta aí pra gente Ah, outra coisa que eu esqueci A gente sempre pede no final do vídeo Pra você se inscrever no canal Pra você seguir a gente pelas redes sociais Só que, pelas estatísticas que a gente tem 35% vem os nossos vídeos até o final Então, eu já vou te lembrar aqui no meio do vídeo Você que ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Tem de tudo E siga a gente também lá pelo Facebook E pelo Instagram E aí, 75? 75 polegadas Essa aqui da frente? Essa aí, ó De 2000, né? 1299 por 1299 Olha Smart TV Bom desconto, hein? Que LED 4K Olha o tamanho Que top Essa aí A gente não tem nem lugar pra botar a televisão dessa em casa Dá na sala? Dá sim Dá? Dá Não tem desculpa, não Gente, o Felipe mostrou lá aquela televisão grandona Quanto que era ali? 72 polegadas? 70 Muito grande Igual o cinema, né? Mas tem essas aqui também, gente Olha De 50 polegadas Essa aqui tá com bom desconto, ó Da Samsung Era 1199 Tá 699 Mais de 40% É Tá boa Essa Samsung aqui Tem essa daqui também, ó É Samsung também Essa aqui, ó Ó É mesmo Mas é Mesma coisa É, mas é mais barata É mais barata É 50 polegadas também 379 euros Deve mudar, sabe o que, amor? Essas características, né? Ah, alguns detalhes Alguns detalhes O tamanho, né? 50 polegadas 50 polegadas Essa aqui Essa aqui até que dá pra pensar, hein? Essa aqui tá num preço ótimo, hein? 379 É Tá num preço bom essa aqui, ó Não, mas a gente já tem duas TVs em casa Não precisa de TV mais, não Tem mais TV do que gente É verdade Tem muitos preços, né? Tem preços variados de TVs aqui, gente Várias marcas Mas tá mais ou menos nessa faixa, né? De 50 polegadas 300 e pouco É, quase 400 euros Nas TVs mais simples, né? 43 polegadas 389 Aí vai variar É, mas Samsung também Aí só varia É Essas configurações ali 4K E por aí vai Tem as pequenininhas também Então Chega de MediWord? Vamos pra outra? Já mostramos Já Bastante coisa, né? Aqui Na MediWord, sim Vão na UniEuro Vão em outra loja E vamos mostrar também Outros produtos Além de eletroeletrônicas Vê se a gente acha, né? Vamos lá Vambora Bora Bom, a gente veio conferir aqui também nessa loja UniEuro Mas os preços, gente Estão bem parecidos, né? Os descontos estão bem parecidos Com o que a gente já mostrou na MediWord Então a gente não Preferiu não mostrar de novo, né? Pra ficar repetitivo Mas estão bem, bem parecidos os preços Um vídeo de 40 minutos Mostrando os mesmos produtos Com preço com quase nenhuma diferença A gente só veio conferir Pra ver se tinha um desconto a mais Mas tá tudo a mesma coisa Tá tudo a mesma coisa Mais uma vez a gente encerra o vídeo Comendo Tá na hora do almoço, né? Tá na hora do almoço Aqui, tá na hora do almoço Gente, o que vocês acharam dos preços? Comenta aí pra nós Eu sei que esse negócio de comparar Preço da Itália, da Europa com o Brasil Não dá, né? Euro, real Enfim Mas o que você acha? Uma pessoa aqui, amor Que ganha um salário de 1.400, 1.500 por mês É um salário que é bem comum aqui, né? Não é tão... Não é tão difícil, né? Não, dá pra comprar Dá pra comprar Você pode comprar Vocês giram aí os preços, né? Ainda mais que dá pra parcelar Vocês viram um monte de prestação, né? É, também Então assim, aproveitar também Black Friday, Saldão Aqui, o preço já é bom Então vocês aproveitem ainda mais Com desconto Com desconto E é o que a gente faz, tá? A gente geralmente A gente quase não compra fora Dessas promoções, né? Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Você já pediu no meio do vídeo, né? Mas a gente pede de novo De novo E siga-nos também pelas redes sociais O braço da Cristina já tá cansando O braço dela tá passando Eu tô com fome Eu tô com fome E acompanha a gente também No Facebook e no Instagram Tchau a tutti A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau